Ato número 3 Dê alegria otimista Aprendiz de feiticeira Tua maldade inconsciente irá aflorar No dia em que teu jogo de sedução finar Nas próprias rugas Uma velha feia e má Sem corpinho bonito Semicoberto por vestido de seda A mostrar curvas que inspiram fantasia Brincando de seduzir É o que vai sobrar Uma velha feia e má Daquelas narigudas Desdentadas e desbundadas Que passeiam em vassouras E eu, imortal, bonito, solene Por sobre o mal e o bem Vampirescamente irei gargalhar Do teu destino Ainda és aprendiz Reciclando o otimismo Não permita jamais Que os castigos do destino Façam tombar seu ânimo Para trilhar na liberdade De gozar de novos erros Aperfeiçoando defeitos Reciclando o otimismo Sim Resposta ponta de língua Título de uma história Sorriso de um epitáfio Se é que se morre Quando se é otimista Escrevendo felicidade Felicidade se escreve com gestos Sentimentos e dação Não se fala Sente-se Respira-se e ri Ama-se e entrega-se Escreve-se abstratamente Sem encrustar nada Quem estiver feliz Perceberá E receberá E se dará A alegria vem A alegria vem Não importa Vem Quer queira Quer não Ela vem E fica E resiste E faz rir É o que importa A alegria virá Você vai Momentos de êxtase Estou tão feliz Que o melhor está aqui Rebuscando um cantinho Para ficar Momentos de êxtase Que elevam o espírito A enésima potência Final Infinito Tradução Paz Alegria E amor Alegria 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 E aí